E aí galera, eu sou o Lucas e hoje nós vamos jogar Minecraft e vamos continuar a construção da casa da Gweny, né? E estávamos fazendo a garagem, olha, estamos aqui galera, ó, na parte lá inicial da casa, a Gweny inclusive tá ali galera, ó, meu Deus, o volume tá muito alto pra mim, eu tô ficando surdo. Aqui galera, é a parte lá do porão, gente, olha, temos aqui a parte do porão, aqui é a parte lá da garagem da Gweny e temos aqui o carro. E aqui galera, eu fiz o seguinte, ó, vou mostrar pra vocês o que foi que eu fiz aqui, peraí, deixa eu vir aqui, ó, vou quebrar isso aqui. Eu fiz galera, meio que um túnel aqui, ó, que sobe as escadas e vai dar lá fora, ó, gente, eu fiz assim, ó, pra meio que ter uma saída da garagem, né, senão a gente não vai conseguir sair. Tá, varanda, deixa eu ver como é que eu vou fazer. Hum, a gente, a varanda é bem simples, né galera, vamos fazer logo a varanda, que é rapidinho, não é nada tão difícil assim de fazer. É só a gente pegar, ó, a gente pega, coloca assim uma madeira, aí a varanda da Gweny era assim, né galera, ó, ela tem umas coisinhas desse jeito, aí tem um telhadinho, nossa, peraí que eu tô me esquecendo como que é a varanda da Gweny, galera, eu me esqueci completamente. Hum, deixa eu pensar, vou colocar isso aqui. Galera, coloca aí depois se tá parecido com a varanda da Gweny, que eu realmente, gente, eu juro que eu não lembro, tá, a varanda da Gweny, cara, eu saio da minha memória, galera, eu não lembro, mas eu acho que é assim, né, eu acho que é assim, galera, a varanda dela. E aí tem uma escadinha aqui, ó, que dá na saída da casa, deixa eu só quebrar esse bloco aqui, ó, para não ficar muito junto a grama do negócio, ó. Vamos quebrar aqui, gente, beleza, quebrei, que aí fica melhor, né. E aqui, galera, isso aqui eu vou quebrar, tá, eu tenho que colocar isso aqui só para a gente fazer meio que um esquema de redstone, mas eu acho que eu não vou usar um esquema de redstone não, gente, eu acho que eu não vou usar não, galera, porque fica muito feio esse negócio aqui na parede da Gweny, né, eu acho que não fica muito bom. Vamos quebrar aqui, ó, quebra, aí a gente tem que subir esses blocos aqui também, galera, eu vou fazer desse jeito aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês, ó. Ah, eu posso fazer agora, né, galera, aí eu vou fazer logo isso aqui agora, porque é mais rápido, aí não vai precisar fazer depois, gente. E bem, galera, pronto, já ajeitei, agora vai ficar desse jeito aqui a parte da frente, né, ficou melhorzinho, galera, ficou melhorzinho, aí agora vai ficar desse jeito. E agora vamos fazer, galera, deixa eu pensar, agora a gente vai fazer o sótão lá da aranha, que é aqui em cima, né, eu acho que é para cá, galera. Onde que é, gente, acho que é aqui, né, eu acho que é mais ou menos aqui, tá, deixa eu quebrar aqui para a gente ver onde é que a gente está, que eu não sei onde é que eu estou, galera, tá, beleza. Eu acho que é aqui que vai ficar, bora lá, vamos fazer então aqui, galera, uma esticadinha para dar lá em cima no andar da aranha. E já vai deixando o like aí se vocês estão curtindo essa casa, deixem dicas aí, tá, para eu construir mais vezes aqui, galera, ideias de construção, entendeu, para eu mudar aqui no jogo, beleza, olha. E galera, como vocês sabem, a aranha, a gente tem que ou matar a aranha ou apertar o botão para conseguir, galera, pegar o item. Então eu tive uma ideia para a gente fazer meio que um desafio aqui no Minecraft, eu vou mostrar para vocês. Primeiro vamos terminar de fazer aqui o mapa, beleza, a par da aranha é um pouco, ela é um pouco complicada, gente, por quê? Tá, aqui, olha, eu vou ter que quebrar esse bloco aqui todinho, não vamos poder ter esse bloco aqui. Hum, deixa eu pensar, galera, aqui, nossa, essa parte da aranha é difícil, né, a gente tem que colocar um corrimão, que na parte da aranha tem um corrimão aqui, eu vou usar isso aqui, ó. Eu vou usar isso aqui para fazer o corrimão, galera, aí aqui também é tudo fechado, né, aqui a gente fecha assim, beleza, galera, então vamos fechar isso aqui, ó. Tudo isso aqui a gente fecha, ok, e o problema é que aqui, aqui, gente, é onde fica a casinha da aranha, né, é aqui que fica a casinha da aranha, gente, aqui, ó, é mais ou menos para cá. Aí como que a gente faz essa casinha? Alguém aí me ajuda, pelo amor de Deus, que eu não sei. Eu não sei fazer a casinha da aranha não, gente, não sei não, mas acho que assim fica bom, né, assim, ó. Eu acho que é mais ou menos desse jeito aqui, galera, a casinha da aranha. Vamos agora subir aqui os blocos, a gente sobe os blocos aqui, ó, e aí a gente tem que fechar tudo isso. Aí pra cá, galera, pra cá a gente deixa assim, né, eu acho que é. Aí pra cá a gente fecha, aqui fica a aranha, ali vai ficar o armário onde a gente tenta pegar o item, e aqui tem que ficar o pratinho da aranha onde a gente coloca a comida, galera. Aqui tem que ficar aquele pratinho lá. Tá, eu acho que a gente pode diminuir um pouco mais aqui, ó, eu acho que assim fica bom. Não precisa fazer muito grande essa parte aqui, né, galera, não precisa ser muito grande também. Tá muito grande aí, beleza, acho que assim tá bom, galera. Eu acho que é mais ou menos assim, né, essa parte aqui, a gente, ó, a gente quebra mais um bloco aqui. E beleza, acho que assim tá bom. E boa, gente, acho que vai ficar assim a casa da aranha. Eu acho que vai ficar assim. Ah, Lucas, não tá parecido. Gente, eu tô tentando fazer aqui o meu melhor, tá, porque a casa da aranha da aranha da aranha é bem difícil de fazer. Beleza, galera, então vamos lá, vamos continuar construindo a nossa casinha da aranha aqui. Né, galera, não vamos desistir, não. Pode ser difícil? Pode, mas a gente não vai desistir, galera. A gente não vai desistir de fazer a casa da aranha, não. Não vamos desistir, não. Vamos continuar tentando aqui, galera. Beleza. Aqui eu acho que eu vou ter que quebrar um bloco, né. Ou a gente deixa um pouco maior aqui. É, mas não dá pra deixar maior, porque senão não vai ter onde colocar. Vai ter que ficar assim mesmo, gente. A gente pode também fazer assim, a gente pode quebrar um pouco mais. Se não ficou muito bom, a gente pode quebrar um bloco a mais aqui, ó. Quebra isso aqui também. Não sei, gente. É com vocês isso aí. Eu não sei como que é essa casa dessa aranha. Não, é muito difícil. A casa dessa aranha da aranha é muito difícil de fazer, gente. Aí, aí, aqui a gente só precisa fechar. Ó, a gente fecha aqui tudo. Então, bora lá, galera. Vamos fechar. Aí, pra cá, a gente tem uns barris. Eu vou ver aqui se a gente pode colocar isso aqui, ó. Pra cá, galera, tem dois barris assim. É que eu não lembro muito bem como que é essa parte. Tem um barril que fica assim, né. Eu acho que é mais ou menos assim, galera. Ou assim, né. Sei lá, deixa assim mesmo. Aí, pra cá, a gente tem a comida da aranha. Que a gente coloca a comidinha dela aqui no canto. Bem aqui, ó. Bem aqui no canto. E aí, galera, pra cá, a gente tem o armário lá onde a gente pega o item. Eu vou colocar o armário aqui, galera, ó. Colocar o armário. Beleza. Ah, deixa eu ver. O armário, ele fica meio... É porque o armário, ele é torto, né. Só que no Minecraft, a gente não pode colocar coisas tortas. Tem que ficar certo, né. Esse é o problema, gente. No Minecraft, não tem como a gente colocar armário torto. Ele tem que ficar correto. Tá, vou colocar aqui, ó. Beleza. E aqui é onde a gente vai pegar o item lá. Que aí, a gente tem que primeiro fazer alguma coisa com a aranha. E, galera, agora vamos fazer a parte do telhado, né. E aquele telhado, gente, ele é um pouco diferente dos outros, né. Eu tô ligado, ele é um pouco diferente. Porque ele meio que tem umas madeiras assim. Eu não sei, gente, mas é diferente esse telhado. Esse telhado aqui da aranha. Ele é diferente dos outros telhados. Ele é mais ou menos assim, ó. Deixa eu pensar. Ele sobe um pouquinho, né, galera. Ele é mais ou menos assim, ó. Ele vai um pouco pra cima assim, gente, ó. Pera aí, eu fiz errado. É difícil, galera, fazer o telhado aqui no Minecraft. Não é fácil, não. É assim, ó. Aí, aqui em cima, gente, tem meio que umas madeiras, né. Pera aí. Agora a gente fecha aqui, ó. Bora lá. A gente tem que fechar aqui agora, gente. Eu acho que é mais ou menos assim. Tá, bora lá, ó. A gente faz o mesmo procedimento. Aqui, ó. Aí, aqui... Nossa, pior que aqui eu não vou conseguir colocar. Eu vou ter que quebrar aqui, beleza. Aí, aí, mais ou menos assim. O telhado aqui do sótão. Da aranha. Aí, aqui a gente coloca essa madeira. Galera, não vai ficar tão parecido nessa parte aqui. Porque, né, gente, a casa da aranha eu não consegui fazer, não. Gente, é meio difícil fazer aquela casa. Aí, a gente coloca assim, ó. Beleza. Vamos fechar aqui, gente, ó. Fechei. Nossa, agora aqui ficou escuríssimo, gente. Eu não tô conseguindo ver nada. Vocês estão conseguindo ver alguma coisa? Beleza. E agora a gente vai ter que fechar isso aqui, né. No jogo da Granny, galera, eu lembro que tinha meio que umas madeiras... Elas meio que ficam assim, ó. Elas meio que ficam desse jeito. Eu não sei, gente. Eu dei uma olhada lá na casa pra ver como era. E era assim. Pelo menos eu vi que era desse jeito, galera, ó. Desse jeito aqui, ó. Tem uns negócios assim, hein. Pronto. Eu acho que é desse jeito, galera. Eu acho que é desse jeito aqui. Se não for, galera, coloca aí nos comentários. Mas eu acho que o telhado da aranha é mais ou menos desse jeito. E aí, agora a gente vai ter que botar o quê? Aranha, né. Mas aí, galera, eu fiquei pensando o seguinte. Eu posso colocar... Pra gente não conseguir pegar o item, eu vou colocar a teia por todo lugar aqui no chão, ó. Vocês vão ver o que é que eu vou fazer, ó. Vocês prestem atenção. Prestei muita atenção aqui no que é que eu vou fazer. Eu vou encher todo esse quartinho aqui de teia, galera. Todo quartinho, ó. A gente enche de teia. Então, bora lá, ó. Vamos encher tudo de teia, galera. Tudo, 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 tudo. Tem que encher bastante aqui, galera, ó. Enche bastante. Aí, beleza. Enche aqui também na casinha dela. Ok. E assim, a gente deixa desse jeito aqui, ó. Galera, vocês estão vendo aqui? Aí, como é que eu vou fazer aqui? Aqui não tem como colocar a teia, né. Porque aqui... Beleza, ó. Vamos tomar cuidado. Aí eu vou colocar uma aranha aqui em cima. Peraí. A aranha. Vamos colocar aqui uma aranha. Galera, cadê a aranha? Beleza, eu coloquei aqui, ó. Vamos colocar uma aranha. E aí, galera, vamos supor que eu quero pegar um item ali. Tipo... Deixa eu pensar um item. Um alicate. Vamos supor... Nossa, eu coloquei duas aranhas. Peraí. Eu tenho que matar essa aqui. Eu coloquei sem querer. Vamos supor que eu quero pegar o alicaixa aqui, galera. Eu tô tipo... Ah, eu quero pegar o alicaixa ali. Aí, o que é que eu tenho que fazer, galera? Eu vou ter que fazer o seguinte, ó. Peraí, eu tô preso. Eu vou ter que matar a aranha. Porque se eu não matar ela, eu não vou conseguir pegar o item, ó. Eu vou colocar no modo survival. Aí, eu vou colocar... Noite, né. Porque a gente tem que jogar noite. E olha só, galera. Eu vou tentar pegar lá o item, ó. Eu vou tentar ir lá bem rápido, ó. Eu posso tentar correr, mas eu não consigo ir rápido, ó. Vamos ver se eu consigo pegar ali o item, gente, ó. Vamos lá. Corre. Ué, gente. A aranha não me ataca, não? Estranho, né? Era pra ela me atacar. Aí, ó. Ela tá me atacando, ó. Aí, vamos lá. Eu vou tentar pegar aqui o item, galera. Ó. Beleza. Vamos soltar aqui o negócio. Agora, a gente precisa sair daqui, galera. Bora. Corre. Eu preciso sair daqui. Eu preciso sair daqui. Ó, não dá pra sair, galera. A aranha vai te atacar e vai te matar. E você não vai conseguir pegar o item. É que nem na Granny, né? Você não consegue pegar o item, ó. Eu vou tentar sair dali, ó. Corre. Corre. Não vai dar. Uh, não deu. Viu, galera? Eu não consigo sair daqui sem morrer. Meu Deus, Granny. A Granny. Corre da Granny. Corre da Granny. Sai daqui, Granny. Me deixa em paz, véia. Me deixa em paz. Eu não fiz nada pra ti, véia. Aí, galera. A Granny do Minecraft aqui, ó. Cadê? Ela me perdeu, hein? Ela me perdeu. Ela me viu dali de cima, galera. Será se ela vem aqui? Tá, ela não viu aqui, eu acho, hein? Eu acho que ela desistiu, galera. Deixa eu abaixar o volume que tá muito alto. Então, galera. Esse foi o puzzle que eu escolhi. Se a gente quiser pegar o item da aranha, a gente vai ter que matar a aranha. Porque senão a gente não vai conseguir pegar o item dela. Eu ainda não achei, galera, um addon que a gente consiga colocar comida pra aranha pra ela não atacar. Eu não achei. Mas talvez tenha algum lugar, né, gente? Depois eu posso procurar aí. Agora eu vou vir aqui, ó. Eu vou colocar uma porta, gente. Tem que colocar uma porta aqui, ó. Beleza. E aí a gente vai ter que, pra conseguir abrir, a gente precisa do item ali pra abrir, né, galera? Porque sem o item não dá pra abrir. Eu posso usar também, ó. Isso aqui, ó. Se eu quiser, eu posso usar um portão. E aí a gente precisa colocar uma chave, né? Alguma coisa aqui pra conseguir abrir essa porta. Depois eu vejo o que a gente vai colocar aqui. E pronto, galera. A parte da aranha está completa. Vou mostrar aqui pra vocês como que ficou o resultado, ó. Beleza. Ficou assim, galera, ó. Nossa aranha vai ficar desse jeito. E deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sininho, comenta aí aranha e tchau!